balanço geral. Olha, a gente inicia nesse exato momento a entrevista com o deputado federal Félix Mendonça Júnior, formado em administração de empresas. Félix Mendonça Júnior foi eleito para o seu quarto mandato com mais de 71 mil votos, hein? O deputado, como todos os parlamentares da bancada PDT, estatua em defesa do trabalhador, do consumidor, do produtor rural, pela melhoria da educação, da saúde, do transporte público e da infraestrutura urbana, essa pelo menos é a ideia do PDT. Nesta segunda-feira, a gente entrevista justamente ele, Félix Mendonça Júnior, aqui no Balanço Geral, trazendo informações sobre o panorama político do PDT no Estado e também a nível de Brasil e articulações para as eleições municipais que acontecem no ano que vem. Bom dia, Félix Mendonça Júnior, não é o Varela, não é o Calil, sou o Fabrício Cunha, estou aqui tirando as férias dessas duas férias. Bom dia, Fabrício. Prazer tê-lo aqui na Rádio Sociedade. É muito bom estar aqui na Rádio Sociedade mais uma vez com você, Fabrício, que não deixa dever em nada a Varela nem o Calil, com toda consideração a eles. E é muito bom falar aqui pra essa rádio que quando a gente fala, a gente começa a receber ligações da Bahia inteira sobre a fala da gente, né? É um alcance muito grande, eu acho que não tem nenhuma rádio que se iguala a ela em toda a Bahia. Bom, senhor deputado federal, da base aliada do atual governo federal, como o senhor avalia esses primeiros oito meses do governo Lula? Olha, os primeiros seis meses é de arrumar a casa. Agora é que vai ter que sair alguma coisa, os pactos. O primeiro foi aquelas arrumações do acaboço fiscal, né? Agora vai ter que sair o PAC, que é o programa de geração de grandes obras, de infraestrutura, a volta da Minha Casa Minha Vida e diversos outros programas que vão beneficiar a nação brasileira, a população também, gerando empregos e riqueza. O senhor tem uma preocupação com o que pode acontecer com essa substituição do teto de gastos ou não? Está tudo muito bem articulado para que não haja um reflexo negativo no futuro? Essa questão de teto de gastos não é tão relevante no meu entender. O problema maior do Brasil são os juros. Eu sempre bato aí, o teto de gastos é uma parcela ínfima na economia brasileira. Os juros, esses juros que estão aqui nas estratosfeiras ainda, né? Estavam em 17, 13,75, agora passou para 13,25, ainda é o maior juros do mundo. E ainda tem, nos últimos 12 meses, para você ter uma ideia, nos últimos 12 meses, o Brasil pagou 780 bilhões de reais de juros ao sistema financeiro. Caramba! O senhor tem a expectativa de que o Banco Central, aos poucos, possa ir diminuindo essa taxa de juros? Tem que diminuir. Não há por que manter essa taxa de juros. Ninguém consegue entender o motivo dela estar tão alta. Mas ela tem que diminuir, porque uma das funções do Banco Central é controlar a inflação e manter o nível de emprego. Ele não está vendo o nível de emprego. Nós até temos a intenção de colocar mais uma diretriz no Banco Central, já que ele tornou-se independente, que é a diretriz dele controlar a dívida pública. Porque esse é um dos maiores problemas que o Brasil tem. Deputado Félix Mendonça Júnior, ao vivo aqui no programa Balanço Geral. Recentemente, o senhor se tornou presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Como é que é essa pauta e o que será, de fato, desenvolvido por lá? Uma pauta muito forte lá na comissão, para uma comissão importante. Agora, um projeto da desoneração da folha de diversos setores. Está lá com a deputada Ortiz. E esse projeto deve sair da comissão direto para o plenário para ser voltado ainda essa semana. É um projeto importante que todo mundo busca a desoneração para que o emprego possa continuar como está nos níveis atuais, ou até aumentar a empregabilidade. Ano que vem tem eleições municipais, né? Uma série de cenários. Como é que o senhor está enxergando essas eleições do ano que vem? Primeiro, eu quero dizer que eu sou contra a eleição de dois em dois anos. Eu acho que devia unificar e ter eleições de cinco em cinco anos, sem direito à reeleição para cargos executivos. Assina embaixo, viu, deputado? É, é uma loucura. Você acaba a eleição e começa a pensar em outra. Você tem que pensar em governar. O prefeito, quando você elege, tem que pensar em governar. O governador, o presidente, não pensar na reeleição. Porque a gente, começa a ouvir, se elegeu, aí está compondo o seu secretariado, tanto o prefeito quanto o governador e o presidente do seu ministério. Já compõe, pensando na próxima eleição. Não pensando em fazer um grande governo. Então, eu acho que deveria acabar realmente a reeleição para os cargos executivos. E aí podia puxar mais um ano. Ficava de cinco anos. Essa história de dizer que o povo não sabe voltar tudo junto é uma balela. É tão rápido ali para voltar. Vai demorar mais um pouquinho. Se quiser, faz dois dias. Mas é tranquilo. O país faz mais organizado, tranquilo. Então, pois é, estamos começando agora as discussões ainda muito cedo, né? Já que mais de um ano para as próximas eleições. E é sempre assim? Por isso o senhor fez a crítica? Pois é, é sempre assim. Você fala de maneira muito antecipada, né? Então, está na hora ainda de pensar nisso, não, nas eleições. Claro que a gente vai arrumando o partido, arrumando os diretórios nos municípios, programando para receber candidatos em municípios que a gente não tenha e organizando o nosso partido para que ele possa crescer. E a gente já está fazendo isso aí. Estamos aí com o Léo Prat, com o Zé Carlos Araújo, com os movimentos sociais do PDT, com o Penalva, com tantos outros, o Silvaneto lá em Araci, Luciano Pinheiro lá em Euclides da Cunha, Pirinho e Bahia. Tem tanta gente aí do PDT que eu não posso nem citar os nomes todos. É, muitos do PDT. O PDT que é um dos principais partidos do nosso país. Antes da gente voltar para as eleições municipais, aí a gente vai falar sobre a questão do Léo Prat, que por muito pouco não foi o candidato do atual governo municipal, ficou ali na disputa entre Bruno Reis e ele, quem seria o nome a ser colocado na mesa e, no final das contas, acabou sendo Bruno Reis, que está indo para a tentativa de ir para o seu segundo mandato. Mas essa pauta que o senhor trouxe, que é uma pauta muito interessante sobre as eleições serem unificadas de cinco em cinco anos, sem possibilidade de reeleição, não é o primeiro deputado que fala sobre isso. Isso é discutido em Brasília? Você acredita que, no futuro, isso possa, de fato, acontecer, deputado? Eu acredito que possa acontecer. É discutido, mas há uma rejeição também grande e, para passar isso aí, você tem que ter a maioria absoluta, ou seja, três quintos. Então, a gente tem dificuldade de passar isso aí. Mas toda vez, toda época de eleição, a gente discute. Então, vamos ver se discute mais uma vez. O senhor percebe que mais pares começam a pensar dessa maneira? Sim, percebo, sim. Mesmo que a gente não coloque para essa, para a próxima eleição, mas que a gente coloque para daqui a oito anos, tudo bem, vai chegar. O importante é colocar, que isso se organize de uma forma mais simples. Mas se a gente não coloca, nunca vai chegar. E sempre vai estar em cima. Não, não pode mudar, porque a eleição já está agora, a outra já está aí. Não, muda para daqui a oito anos. E aí já fica tranquilo que todo mundo sabendo que, em oito anos, as eleições serão unificadas e tal. Essa é até uma proposta que eu vou fazer para daqui a oito anos, logo. Eu concordo. Baseado nessa conversa aqui. Acho que a gente teria um cenário político muito mais saudável para o nosso país. Eleições municipais, né? O Léo Prats, como eu disse, por muito pouco não foi o candidato. Poderia, nesse momento, ser o prefeito de Salvador, candidato à reeleição no ano que vem. Isso acabou acontecendo ali, né? Nos acréscimos, eu diria. A gente viu aquela disputa entre Léo Prats e Bruno Reis, quem seria o candidato do ex-prefeito a ser emineto. Historicamente, desde que a reeleição foi aprovada em meados da década de 90, que o prefeito de Salvador consegue se reeleger. Como é que vocês enxergam esse cenário para tentar tirar Bruno Reis? Léo Prats é o candidato do PDT nesse momento? Hoje a gente está na base aliada de Bruno Reis. O Léo tem todas as condições para ser o prefeito. Ana Paula, que é a nossa vice também. Mas Bruno está aí na cadeira, né? Então, a gente é da base aliada de Bruno Reis, vamos apoiá-lo nessas eleições. Então, a expectativa de que ele possa ser reeleito? A expectativa de que ele possa ser reeleito. Ontem mesmo, vi uma pesquisa nacional dizendo que ele está entre os dez prefeitos do Brasil, de capitais, né? Que tem chance grande de ser reeleito. Então, isso aí já o coloca na posição, claro que ninguém vai ficar sentado e esperar a reeleição, só porque sai uma pesquisa que ele está entre os melhores prefeitos do Brasil. Vai trabalhar, tem que trabalhar mais ainda. Mas eu acho que a eleição dele é relativamente tranquila. Léo Prats mostrou com certa insatisfação naquela época, né? Isso foi de domínio público. Como é que está a cabeça do... Ser prefeito de Salvador é uma honra muito grande, como ser governador. Você está controlando 40% da Bahia, sendo prefeito de Salvador, né? E a Bahia, que as pessoas mais transitam, que é Salvador. Então... Ele fez um excelente trabalho na pasta de saúde, né? No município, né? Fez. Léo é obstinado, ele é trabalhador, acorda cedo e vai para a rua mesmo. Eu acho que a hora dele vai chegar. A hora dele vai chegar. Quem sabe aí... A gente tem conversado muito para que ele seja candidato em 2028. Eu acho que isso aí tem tudo para acontecer. Perfeito. A gente volta do intervalo para continuar esse papo bacana com o deputado Félix Mendonça Júnior, ao vivo aqui no Balanço Geral. Ele que é deputado federal do PDT. Oito horas, 41 minutos, o intervalo é rápido. A gente volta já. Balanço Geral é da galera. A galera é Balanço Geral. Conexão, sociedade. O nosso encontro diário com o melhor da informação. O seu espaço para o debate de ideias, onde dividimos experiências e a gente concorda até em discordar. Uma janela para o mundo, de olho na notícia, com jornalismo sério, mas feito com leveza. O assunto? Saúde, comportamento, política, direito e tudo que impacta o seu dia a dia. Conexão, sociedade. De segunda a sexta, às 10 da manhã. Tá colada é com a gente. Tá colada! Tá colada é com a gente. Tá colada! A Prefis tá colada com a gente nas mais de 800 novas escadarias entregues, nos tablets para os estudantes, no primeiro hospital veterinário e na primeira maternidade municipal. E vem aí. Tem jeito não. Quem cola com a gente é ela, a Prefis. Tá colada no corre, chegando na frente, cuidando da gente, tá? Tá colada é com a gente. A Prefeitura de Salvador, com a um lado é com a gente. Forte, leve, solar, tem qualidade. Entrega rápida, segura e credibilidade. A energia do sol trabalha pra você. Economia na conta você vai ter. Vem, vem, vem pra Forte, leve, solar. Tem, 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 economia tem lá. Vem, 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 deixa o sol trabalhar. Tem, 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 tem como financiar. Forte, leve, solar. Credibilidade em tudo. Ofertas da semana, atacarejo. Charque ponta de agulha, o quilo, vinte e sete e noventa. Coxa sobre coxa, aurora, o quilo, sete e oitenta e oito. Pão francês, atacarejo, o quilo, nove e noventa e oito. Sardinha, Robson, cruzoé, cento e vinte e cinco gramas, quatro e trinta e nove. Farinha de trigo, dona venta, um quilo, quatro e cinquenta e oito. Nescal, cento e oitenta ml, um e cinquenta e oito. Arroz, chumigote, um quilo, quatro e vinte e oito. Detergente limpol, quinhentos ml ou em noventa e nove. Desodorante Dove, duzentos ml, quinze e noventa. Sempre perto de você. Atacarejo, ninguém vende mais barato. Tiago, cadê aquele carro que você comprou? Então, rapaz, eu atrasei algumas parcelas e o banco veio e aprendeu o carro. Agora estou sem carro e devendo o banco. Você tinha que ter contratado a Parcela Amiga. Eu te falei, eles negociam com o banco e te dão toda a assistência para isso não acontecer. Realmente, amigo, tinha que ter contratado eles. Acesse o site deles aí agora, parcelamiga.com.br. Eles negociam e reduzem sua dívida. Deixa eu digitar aqui, parcelamiga.com.br. Vou falar com eles agora. Minuto do Leão. Informações do Esporte Clube Vitória, de segunda a sexta, no Intervalo do Esporte Mais. Oito horas e quarenta e quatro minutos na Bahia. Balanço geral é da galera, a galera é balanço geral. Fabrício Cunha. Ando pra mim de volta com o Balanço Geral pela Rádio Sociedade nessa super entrevista com o deputado federal do PDT, Félix Mendonça. Deputado, como é essa relação de ser da base aliada do governo federal, governo petista, a nível federal, e ser da base aliada do governo municipal? Lembrando que poder municipal e poder federal estão em lados opostos. Ou não é bem assim, deputado? Não, é bem assim. Nós somos da base do governo federal, porque no segundo turno, com a saída de Ciro, do páreo, o PDT Nacional apoiou o atual governo. E nós somos da base de ACM Neto, porque nós apoiamos ele aqui, que foi também uma decisão do governo do PDT Nacional. Toda capital, a decisão passa pelo diretório da capital, do estadual, da estadual e da federal. Então, essa posição de apoio aqui à ACM Neto foi a decisão da estadual junto com a nacional. E aí, não fomos vitoriosos e estamos aí na oposição ao governo estadual. Mas é uma posição sadia. Ou seja, o que tiver de bom, a gente vai orientar nosso deputado penal, vai voltar a favor. E lá em Brasília, o que puder, é claro, ajudar a Bahia, a gente não está ajudando um governo de esquerda, um governo de direita, um governo do PDT ou um governo do PDT. Nós estamos ajudando a Bahia. Perfeito. Não há choque. Não, para a gente não. Agora, claro, se a gente perde porque não está participando de um governo, é sempre ruim. Tem deputado que diz, não, eu sou do governo. Não importa. Se o governo mudar, o problema é dele. Não, mas a gente não. A gente sabe que a gente ficou na oposição e sabe que temos que ter os louros da oposição. Ou seja, não tem nada do governo e nem vamos reivindicar. Quando eu perguntei sobre a avaliação dos oito primeiros meses de governo do presidente Lula, o senhor disse que seis meses foi só para arrumar a casa. Isso. No caso de Jerônimo, como que se faz essa avaliação dos primeiros oito meses de governo estadual? Por exemplo, eu parei de bater na segurança e disse que o governo tem que seis meses aí para arrumar a casa. Está passando seis meses. E eu estou vendo alguns movimentos interessantes do governo para realmente atacar a segurança como ela deve ser atacada, com firmeza. Vamos esperar agora, nesses próximos meses, as ações do secretário de Segurança. Eu acho que, pelo que eu vi pela imprensa, vão ter efeitos. É a oposição buscando a melhoria do Estado. A gente tem que sim buscar. O governo que foi eleito, não importa. Ele é eleito pela população, pela maioria da população. Pode ser no primeiro turno, no segundo turno, pode ser apertado, mas foi eleito pela maioria. Então, a gente tem que fazer, torcer para que dê certo, porque é o Brasil dando certo. Cada município dando certo, o Estado dando certo, o Brasil dando certo. É o Brasil prosperando, enriquecendo e gerando riqueza para todos. Então, a gente não pode ter aquela oposição. Vamos boicotar, quanto pior estiver, melhor vai estar para a gente. Isso é muito egoísmo. Perfeito. Deputado, peço licença ao senhor para a gente ter informações do trânsito. O Pablo de Moraes atualizando nesse horário tão importante, 8h48. As principais vias da capital baiana com congestionamento, sim, nesse horário. O famoso horário, ainda horário de pico. E quem traz mais detalhes é ele, nosso Pablo de Moraes. Sociedade. O trânsito em tempo real. Oi, Fabrício. Olha só, acompanhando a Paralela, viu? Tem bastante lentidão no sentido rodoviário. Tráfego bem complicado na saída ali da região do Cabo e saída também do Imbuí até o acesso ao viaduto Nelson Daia. Você que sai de Patamares, Piatã, quer chegar na área mais central da cidade, vale muito mais a pena agora seguir pela Orla da capital baiana. Só vai encontrar lentidão em Pituaçu. Agora tem congestionamento. Para você que pega a rodovia Cia Aeroporto, ela está passando por obras e tem lentidão. Desde a saída do Jardim das Margaridas até a chegada ao bairro Novo. Então, para você que está na Paralela, quer chegar em Lauro, quer chegar no litoral norte do estado, não vale a pena fazer o desvio pela via metropolitana. A via metropolitana está fluindo bem, mas você vai encarar essa lentidão ali no trecho da Cia Aeroporto. A estrada do Coco está fluindo bem em sentido litoral norte, pontos de intensidade, já no caminho contrário tem congestionamento. Aí sim, você que sai de Portão, está saindo ali de Catu de Abrantes ou Abrantes, vale a pena fazer o desvio pela via metropolitana para chegar na Paralela com muito mais facilidade. Quer seguir pelo melhor caminho? Acesse o nex.edu.br Estúdio Medicina em Feira, numa instituição nota máxima no MEC. Prova 20 de agosto. Com você, Fabricio. Valeu, valeu, grande Pablo de Moraes. Obrigado pelas informações. Já já lhe volta com mais detalhes do trânsito em Salvador. Deputado Félix Mendonça Júnior, a gente falou mais cedo que o senhor foi eleito presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados. A gente tem aí a rodovia Oeste-Leste iniciando as suas obras para que a gente tenha esse transporte minério, mas para que a gente possa também fortalecer a região sul do estado, que tem um cacau sendo recuperado. Como é que o senhor enxerga esse cenário? A gente tem que fazer as condições todas para a nossa produção escoar. E por falar em cacau, Fabrício, cacau, Jorge Amado transformou cacau em nome, em símbolo de dinheiro, né? Aliás, somos conterrâneos. Eu sou de Ilhé, eu sou de Itabuna, então... Você é Papa Caranguejo. É, eu sou de Papa Jaca. É verdade. Que são duas iguarias extremamente deliciosas. Pois é. Eu amo jaca, eu amo caranguejo. Eu digo que eu sou Papa Jaca dobrado, porque minha mãe é lá de Santo Antônio de Jesus, meu pai nasceu em Conceição do Almeida e eu em Itabuna. E quem nasce em Santo Antônio de Jesus também é Papa Jaca. Então, sou Papa Jaca dobrado, onde filho, neto não toma bem essa avó para poder não ficar preso. Bom, aí temos que criar as condições para a região do sul da Bahia, que já sofreu muito com o cacau, com a vassoura de bruxa, com a monilisa que está por chegar aí, que é uma praga devastadora, com as dívidas que foram orientações erradas da CEPLAC à época, então deixou todos os produtores endividados. Nós temos que fazer o ré-cacau, que é um projeto nosso, para poder ter mais dinheiro para a região, para que os produtores possam voltar a adubar, a tratar suas fazendas e gerar riqueza, gerando emprego também, já que o cacau no nosso sul da Bahia não é mecanizável. Nós temos que... O selo verde, cacau cabruca, cacau amazônia, que é um projeto nosso também, para criar condições melhores para desfinanciamento dessa região. Então, a gente está trabalhando lá pelo cacau muito forte, e esperamos que nesse mandato a gente consiga algo. Como é que o senhor ouviu a polêmica sobre as sementes importadas da África? Há uma ala que acha que isso pode trazer infestações, e que isso pode estimular também a produção local. Como é que o senhor enxerga também essa relação? Antigamente, a fiscalização fitossanitária era feita no país de origem. Hoje, a fiscalização é feita aqui, quando recebe as sementes. E existe a possibilidade muito grande dessas sementes estarem vindo com outras pragas, que não é as que nós já temos, que é a vassoura de bruxa e a monilíase, que infelizmente já está aí no Acre, já chegou aí pela América do Sul mesmo. Já há uma preocupação, né? A gente lembra o que a vassoura de bruxa fez ali no início da década de 90. Pois é. Se a vassoura de bruxa fez um estrago, a monilíase que está por vir aí é um estrago muito maior. Ela praticamente dissemina toda a produção de cacau onde ela ocorre. E já há uma tentativa de coibir essa proliferação, porque já chegou ali no Acre, né? É, aí só tem alguns experimentos no Equador, onde já tem a monilíase, onde os pés de cacau produzem junto com a praga. Então, tem alguns pés que são resistentes. E aí, teria que reformar essa lavoura para pés resistentes. Ou seja, mudar toda a plantação para que tenha alta produtividade e resistência à monilíase. Em relação às sementes? É. As sementes, elas estão vindo aí. Ela tem vários problemas, as sementes da importação. Então, o senhor é contra essa importação de sementes africanas? Totalmente contra. Agora, você importa em países africanos que têm mão de obra assemelhada à escrava. Gana, Costa do Marfim. Onde a gente vê, claramente, por diversas informações da imprensa internacional, que tem mão de obra infantil. Então, como é que a gente pode importar semente com mão de obra assemelhada à escrava e com mão de obra infantil? Esses são dois problemas que, por si só, já deveriam impedir a importação desse país, que foi impedido por um tempo. Depois, tem o problema fitossanitário, que são as pragas que estão vindo. Que podem vir. Depois, tem o problema do drawback, que são as indústrias que recebem esse cacau, passam cinco anos sem pagar impostos, e depois exportam através de chocolate ou outros produtos manufaturados. E a gente não sabe muito bem o que acontece. Eu pedi informações sobre isso. E o Ministério da Fazenda disse, então, que era informação sigilosa. Eu estou recorrendo dessa informação, porque quando abdica de impostos, não pode ser informação sigilosa para ninguém. Essa informação deve ter a público, muito menos para o Parlamento brasileiro. Então, a gente está trabalhando isso aí, e eu sou contra, realmente, essas importações. Nós temos cacau aqui. É isso? A nossa produção atende hoje? Atende. O consumo brasileiro atende-se. Perfeito. Deputado Federal Félix Mendonça Júnior, ao vivo aqui, no Balanço Geral. Daqui a pouco, vai ter um café da manhã interessante com outros deputados. É isso, deputado? É. Lítice da Mata, que é a coordenadora atual, está promovendo um encontro em 9.6 com todos os deputados federais. Daqui a pouco, vou para lá. Saindo daqui, vou para lá. E eu acho que as emendas de bancada, que são hoje positivas, antigamente não eram, a gente tem que usar algumas delas para ver, eu sou a favor de que a gente coloque uma grande emenda para o Hospital das Clínicas. O grande que eu falo é 50, 100 milhões, para que a gente possa reformar todo o Hospital das Clínicas, ou coloque, ou até ir também, coloque para a Escola Politécnica. Como é que a gente pode passar ali pela Federação e ver aquele prédio da Escola Politécnica abandonado há anos e anos e anos e anos, uma instituição de ensino tão importante quanto a Escola Politécnica, a Universidade Federal da Bahia, hoje. Então, a gente tem que colocar o seu favor e vou brigar com os meus pares. A gente chegou a colocar, quando eu fui coordenador, uma emenda grande para o Hospital das Clínicas. E depois, voltamos, inclusive, que iria para o Hospital das Clínicas. Eu cheguei a informar o diretor. E depois, uma votação subsequente, essa mesma emenda, ela foi direcionada para botar equipamentos no programa do Governo do Estado, que são as policlínicas regionais. Valeu também, porque equipou, através de uma emenda de bancada grande, as policlínicas. Mas se tivesse feito para o Hospital das Clínicas, que é o primeiro hospital do Brasil que tem uma representatividade que atende pessoas de toda a Bahia, teria sido também sensacional. Vamos ver se a gente consegue colocar agora. Perfeito. E a gente torce muito por isso. Deputado Félix Medonça Júnior, muito obrigado pela participação aqui no programa Balanço Geral. Fica à vontade para as suas considerações finais. Eu que te agradeço, Fabrício. E se cuida, Varela. Se você demorar mais de férias, não sei, não. Quem sou eu? Muito obrigado, Fabrício. Obrigado a todos os ouvintes aqui da sociedade. Como eu disse, a gente fala aqui, daqui a pouco estão ligando lá de Chique-Chique, daqui a pouco estão ligando lá de Mucurida, onde for, em toda a Bahia, porque é ouvido em toda a Bahia. Muito obrigado. Só mais uma curiosidade. Vamos lá. Eu acho que essa, de repente, pode ir para os sites do nosso Estado. São quatro mandatos, muito bem avaliados. O senhor não pensa em, de repente, migrar para o Executivo ou não? No Legislativo, o senhor já consegue contribuir o necessário que o senhor imaginou quando entrou na vida política? Quatro mandatos é um bom tamanho, né? É demais. Está na hora de pensar em ir para um cargo Executivo mesmo. Então, há essa possibilidade, essa intenção. Há esse desejo. É? É. Não que eu vá morrer por isso, mas há esse desejo de experimentar uma vaga no Executivo. Seria a nível municipal ou a nível estadual? Estadual, estadual. Perfeito, está aí. Municipal a gente vai deixar para ler o Ana Paula, por enquanto. Está aí. Félix Mendonça Júnior dizendo que vai concorrer, não sei se nas próximas eleições, daqui a seis anos, né? Ou daqui a cinco anos, há o cargo de governador do Estado da Bahia. Vamos ver. Você tem governador, você acompanha a chapa, você tem um bocado de coisa. Política é nuvem. Política, se olha para cima, está de jeito. Então, às vezes você está muito bem, outras vezes você não tem chance nenhuma. Então, agora, é claro, o sonho em toda política é ser governador. Por que não? E não é absurdo sonhar com isso. E a avaliação de cenários no momento em que tudo acontecer acaba direcionando para uma coisa ou outra, não é, deputado? Com certeza. Vamos ver. E com a ajuda de Deus também. Um abraço, deputado. Muito obrigado, amigo. Um abraço. Muito obrigado. Está aí o deputado federal Félix Mendonça, deputado federal do PDT, ao vivo aqui no Balanço Geral, nessa entrevista super bacana. Eu vou para o intervalo, dá para ir agora logo?